O procurador da Venezuela disse que Lula fingiu o corte, a queda, o acidente doméstico e que deve ser investigado porque isso aconteceu para não ir para as reuniões dos bliques para que a Venezuela não entrasse no grupo. Os brasileiros já têm a noção de que isso irá acontecer. Por quê? A gente não vê cortes, não vê cabelo raspado, não tem inchaço, não inchou a cabeça com a paulada de seis pontos e as doenças do Lula é muito rápida. Acontece de um dia para o outro, já está são. Opera do quadril, já está são no outro dia, jogando bola. É incrível as doenças do Lula, cara. É coisa que... Será que ele é o anticristo? Está se curando automático? Será que ele não tem doença persistente?